Música Meu nome é Maria Nancy Silva Nancy, você nasceu onde? Eu nasci em Conceição das Pedras, Minas Gerais E o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos fazer um bolo de farinha de milho Com queijo Que eu peguei da minha avó Minha sogra também fazia Então vamos fazer agora? Vamos Eu vou acender o forno primeiro Porque eu gosto de estar bem aquecido Então você primeiro acende o forno? É, para aquecer Tem uma temperatura que você coloca aí? Olha aqui 260 Como o meu forno é muito doidinho Aí eu ponho o vasilho com água Ah, ele é muito forte Então você coloca na aguinha aí? Muito forte, aí o ponto vai não dourar muito Agora nós vamos a A receita Não tem segredo Eu quebro os ovos de um por um Por que que você quebra os ovos um por um? Porque eu tenho medo de ter ovo estragado Nunca a gente pode... Se eu quebrar todos aqui Se o primeiro... Olha, eu tiro essa película aqui Tem gente que não tira Mas eu tenho costume de tirar Não gosto de deixar Essa película é aquela que fica em volta da gema? É Que fica em volta da gema Então primeiro você coloca os quatro ovos Quatro ovos Aí eu vou pôr o açúcar Quantas colheres são mesmo? É um copo e meio Ah, um copo e meio Um copo e meio Aí agora Duas colheres de farinha de trigo Bem cheia Colher de sobremesa É, de farinha de trigo Quanto que vai de leite? Um copo desse Fiz certinho com a gente Pronto, tá vendo? Um bolo Mas sim, o que é esse Agora o que eu vou fazer É O que é esse Eu já ralei um pouquinho Mas eu vou ralar para você ver Ó O que é esse O que é esse que você faz Pode ser qualquer um O que você acha? Ó, esse aqui é queijo de Minas Queijo de Minas mais curado, né? É Pode ser Aí a gente pega a faca Corta uns pedacinhos Põe com o meio Não tem problema nenhum Uns pedaços maiores É Pode pôr no meio É aquele brinde, né? É Eu faço isso para acertar o queijo Aí a receita Ali está seis colheres Mas a minha colher é generosa E quando sobra queijo Eu ponho e não fica ruim Pôr mais, ó Então o queijo a mais não estraga a receita Não estraga Ó, generosa Você passou Então, agora É o fermento Quanto é que vai o fermento? Eu ponho uma colher bem cheia, ó De sopa? De sopa Agora Eu vou engraxar a assadeira É essa aqui, ó Você fala engraxar? É, eu falo engraxar ela aqui, ó É coisa de mineiro É, eu nunca ouvi falar engraxar Não? Aqui eu falava isso A minha mãe sempre falava untar a forma Untar a forma Eu já gostei de aprender mais uma É, eu ia engraxar a forma Você não vê quando o carro de boi vai É, começa A cantar muito Cantar muito Eu falava, ah, tem que engraxar o eixo do carro Né, antigamente eu Acontecia isso E lá na roça vocês engraxavam com o que a forma? Com banho de porco Mamãe matava porco e fazia aquele monte de lata de banho A comida era feita com banho de porco O óleo, eu acho que nem existia Sabe? Você não lembra de óleo, né? Eu não lembro de óleo, não Mamãe não tinha, não Agora eu preciso de um pouquinho de farinha de trigo Para me polvilhar Esse aqui eu estou falando certinho Tem hora que eu sou chico, tem hora que eu sou brega Essa gente é tudo, né? Tem que ser tudo Ó Pronto, agora eu vou só misturar aqui Todos os bolos que você faz você não bate Então o fermento? Não Nunca bato o fermento E aí Eu vou misturar aqui Reste Então vamos adiar É isso aí Minha Eu vou misturar aqui Vamos lá Nós vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou deixar que ele vai dourar. Ó, tá vendo? Agora eu desligo o forno e deixo ele mais um pouquinho. Não ficou bonitinho? Agora vamos ver se você se aprova, né? Se aprova. Legal. Né? Quero, por favor. Vou pegar um bem com... Um lado, uma lateral. Uma lateral. Todos são laterais. Bom, então agora nós, depois de fazer o bolo, nós vamos experimentar. O cheiro tá bom. Ele falou que se ele achar ruim, fala também. O cheiro e o gosto estão bons. Tá ótimo. Delicioso. E ele é bem diferente de um bolo de fubá, viu? É. Vocês façam e experimentem. Vai gostar. Né? Esse bolo você aprendeu com que idade? Você lembra? Ah, eu tinha acho que uns 15 anos. Toda a vida eu fui muito, assim, enxereta nas coisas que essa pessoa ia fazer. Eu queria aprender. E então foi assim que eu comecei a aprender a fazer essas coisas. Bolo, biscoito de polvilho, rosca de cassarola, tudo no forno. É aquele fornão a lenha, sabe? Na fornalha redonda aqui. Isso. Meu pai morava na roça, tinha terra e eu trabalhava na roça. Eu paneava café, plantava arroz no banhado e eu tinha que carpir. Eu plantava feijão, colhia feijão, eu rodava café no terreiro. E assim, eu fazia a minha vida, a minha juventude minha foi trabalhar na roça. Ô Nancy, esse bolo que você aprendeu a fazer com a sua avó e com a sua mãe, foi isso? É, foi com a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Tá certo, a sua avó. É. Era feito em que situação? Era batido na mão naquele tempo. Tá, mas assim, vocês faziam aí, era um bolo do dia a dia ou era um bolo? Do dia a dia. Vocês comiam esse bolo do dia a dia? É. Mamãe, eu vou falar pra você que a mamãe ela saia e viajava de Conceição das Pedras e ir pra Tanjubá, que é a cidade maior que a Conceição das Pedras. É uma cidade pequenininha, né? Então, aí ela deixava eu, que eu já era mocinha, ela deixava eu e falava assim, olha, se tem uns homens trabalhando lá com o carro de boi, você tem que fazer bolo. A mamãe não falava bolo, bolão. Ah, chamava bolão. É. Aí, era no fogão a lenha, na caçarola e com brasa em cima numa tampa assim, punha em cima da panela, se controlava o fogo no fogão a lenha também. Se não, queimava o bolão por baixo e por cima tinha que controlar certinho. E dava certinho, ficava maravilhoso. Então não era feito no forno? Não. Eu fazia no forno, a mamãe fazia essas roscas, essas coisas. Porque meu pai fazia a festa de São João, de São Pedro, de Santo Antônio, aí fazia dar café pro povo, sabe? Então aí a mamãe fazia bastante essas coisas. E pro dia a dia também, depois a mamãe começou a fazer, deixar guardado pra gente ter. Mas no começo, no começo assim, quando eu era assim, quando eu tinha 15, 16 anos, era assim. Aí depois foi melhorando a situação, foi cada vez melhorando mais, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí